Para a água no litoral de São Paulo, um temporal causou muitos estragos e assustou os moradores de Caraguatatuba. E é pra lá que a gente vai agora ao vivo conversar com o repórter Pedro Coralha, da TV Tati, que tem outras informações. Pedro, bom dia, boa sexta. Muita destruição por aí. Como é que tá amanhã desta sexta-feira pra essa população, meu irmão? Fala, Darlison. Bom dia pra você, pra todos que nos acompanham. Olha, o temporal atingiu o litoral norte, mais precisamente em Caraguatatuba, na tarde de ontem. Segundo a Defesa Civil, os ventos chegaram à força, à velocidade de 90 km por hora. E nessas imagens vocês podem ver a força do vento atingindo aqui o litoral norte de São Paulo, causando essa tremenda destruição nesta igreja, aqui no bairro Britânia, em Caraguatatuba. Todo o prédio foi enteditado pela Defesa Civil. Vocês podem ver aí estruturas quebradas, muito ferro retorcido, paredes que caíram dentro da igreja. Ainda bem, graças a Deus, que ninguém se feriu por conta dessa ação do vento. Isso informa a Defesa Civil em toda a cidade. Muitas ocorrências aconteceram, como queda de árvore, essa estrutura toda danificada, mas ninguém se feriu em toda a cidade de Caraguatatuba. Ao lado da igreja tem uma madeireira que também foi totalmente destelhada. Neste momento as pessoas trabalham ali para conseguir recuperar, montar o telhado e voltar a trabalhar. Inclusive, o shopping aqui da cidade também sofreu bastante com a força do vento. Teve ali parte do seu telhado totalmente descoberto, muita água dentro do shopping, mas isso não afetou o funcionamento do shopping e também não atingiu ninguém em Darisson. Então, graças a Deus, ninguém acabou se ferindo com a força do vento. Para quem está em casa e pensa em vir para o litoral norte neste final de semana, a previsão é de mais chuvas nos fins da noite. Tanto de hoje, sexta-feira, quanto de amanhã, sabadão, mais chuva, mais vento. Então, se você pensa em vir para o litoral norte, tem um momento tão legal assim para curtir as praias daqui, já que a temperatura também caiu bastante, diferentemente do meio da semana. Agora, no final de semana, quando a pessoa tem aquela folga, não dá para vir aqui pegar um calor, pegar um bronze. Por quê? Está chovendo, está esfriando e está ventando bastante aqui, Darisson. É, que mudança de tempo que a gente viu em várias regiões do Brasil, aqui no estado de São Paulo, não foi diferente.